Alvindo é mais gostoso! Secreto Lacerda! Vem, vem, vem! Chama, papá! Vou ser longe da minha quebrada E eu sentindo falta das suas paradas Os bales não me abraçam O rolezinho sem você tá tão sem graça Eu tô até pitando um pouco mais Seguindo um pouco mais Dormindo menos culpa dessa falta que cê faz Pitando um pouco mais Bebendo um pouco mais Sentindo falta quando a gente faz um par Parararará, parararará A minha piseira você fazendo par Parararará, parararará Eu sinto que canto e subindo ao som do par Parararará, parararará A minha piseira você fazendo par Parararará, parararará Descendo que canto e subindo ao som do par Leitou uma serda Essa é a pegada Vou ser longe da minha quebrada E eu sentindo falta das suas paradas Os bales não me abraçam O rolezinho sem você tá tão sem graça Eu tô até pitando um pouco mais Bebendo um pouco mais Dormindo menos culpa dessa falta que cê faz Pitando um pouco mais Bebendo um pouco mais Sentindo falta quando a gente faz um par Parararará, parararará A minha piseira você fazendo par Parararará, parararará Descendo que canto e subindo ao som do par Parararará, parararará A minha piseira você fazendo par Parararará, parararará Descendo que canto e subindo ao som do par Parararará, parararará A minha piseira você fazendo par Parararará, parararará Fazendo par Foi o piseiro do Lacerda Descendo, descendo Essa é a pegada